Abertura Recebendo diretamente de Franca! Alô Franca, São Paulo, tá ligado? Tudo nosso, hein? Esse mano aqui, é o mano... Se apresenta aí pra galera aí Eu ia chamar de Michel, né? Mas eu tenho um nome artístico, né? Então, mano, é Michel, só que vai ser MC Snow Anota aí, hein? Snow, Snow, Snow é legal Snow, mano Tem um significado Snow, né? Eu esqueci o nome Então, parece Snow, mano Snow significa bastardo, mano Bastardo Bastardo, ele é um cara que ele é só o filho do rei, mano Tipo assim, ele é filho do rei Só que ele ainda é conhecido como Chris Todos nós temos um filho do rei Mas o mano aqui é o filho do rei Mano, ó Esse mano veio com as músicas da hora Tá gravando aí três músicas com a gente, certo? Vamos lançar aí no videoclip aí, webclipe, né? Spotify, Google Play, iTunes, tudo que é lugar Vamos tá lançando a página oficial do DJ Ruivo, né? Vamos divulgar legal o trampo aí E... Quero apresentar pra vocês então, Snow Leopard Michel, né Michel? Michel Michel, conta pra galera aí um pouquinho da tua trajetória no funk aí, mano Então, mano, desde moleque assim, mano Eu vi que você gosta de muitas coisas da Baixada, né? Desde moleque, mano Eu curto o MC Long, mano Eu curto esses mano Tipo assim, comecei a curtir o MC Long, mano Já fui pros MC tudo aí Já comecei a gostar de funk pra carai, mano Aí eu vi que os cara... Eles não compram música, né, mano Os cara, tipo assim Eles compõem as músicas dele mesmo, mano E isso só foi dando inspiração pra mim, sabe? Pode crer, você também é compositor E as músicas são suas? As músicas que eu gravei são as minhas, mano Eu componho músicas, sabe? Todo tempo livre que eu tenho assim, eu... Você falou que tem um monte de música, né? Gravou três, mas tem um monte Então, mano Tem umas músicas aí, mas tem que sair do papel, mano Tem que sair do papel, mano Mas um pouquinho vai, né? Um pouquinho em pouquinho vai, mano É isso aí, mano Você tá concretizando toda a tua inspiração, toda a tua obra, né? Cada composição ali que sai, sabe? É um sentimento assim, da hora, mano Naquele momento E o funk entrou na tua vida desde pequenininho? Desde pequenininho, mano Eu curtia, tipo assim, vários tipos de música, mano Mas só que o funk, tipo assim Sempre mexeu com aquele lado Vixe, mano Cantar funk é um bagulho muito da hora, né? Legal, mano Você anima as galeras assim, você anima o pessoal, mano É um bagulho diferenciado, mano Legal Diferenciado, sem maldade Legal E o que você vai vir gravar com o DJ Ruivo? Ah, você tá ligado, né? DJ Ruivo, você é louco Só o nome já fala, mano Da hora, mano Então, tipo assim Igual eu falei pro DJ Ruivo aqui, mano Que... Meu pensamento era vir na panela do funk mesmo Pra, tipo assim Pra ver esse caldeirão pegar a fogo, mano Sabe por que eu fiz o vídeo falando da panela E a panela da panela Caldeirão pegar a fogo Vamos colocar os ingredientes nessa... Nesse caldeirão Não é uma panela, é um caldeirão 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 do funk, mano Da hora, da hora E franca lá, todo mundo curte um pancadão Todo mundo curte pancadão, mano E... DJ Ruivo por quê? Você é um cara que tipo assim, mano Você não... Menospreza, mano O MC que tá vindo aqui, começando agora Você dá ideia, você dá... Atenção Tipo assim... Tem que dar atenção pra todo mundo Que precisa ali, mano Naquela hora, sabe? Tipo assim, igual eu cheguei aqui Inexperiente de nada, mano Hoje eu tô aqui, pá Dando entrevista aqui pra você, mano Legal Tipo assim, o bagulho... Se você... Saber me colocar... Tipo assim... No lugar da hora, emocionalmente, assim, mano Com as suas ideias, assim, mano O bagulho é louco, mano Isso pra mim... Isso pra mim é um privilégio, mano Por quem não falei A gente trata Desde o menor ao maior Da mesma maneira E a gente tem que tratar o MC Por mais que esteja começando a carreira Como profissional Eu tenho que passar tudo que eu aprendi nos estúdios da vida Na caminhada da música Eu queria ter um ruivo na minha vida No começo da minha carreira Mas não tinha, não tinha oportunidade Mas eu tento colocar Pra molecada Como se comportar no estúdio Como dirigir, né Uma gravação Como você, né Pode começar uma produção Troca ideia de marketing e tudo Porque o cara entra aqui Já sai com meio... Livro já estudado É verdade Como que funciona O resto é você É, mas então Se eu tratar você como amador Você vai ser amador pra sempre Então a gente tem que botar esse espírito da molecada Que todo mundo é capaz Todo mundo pode sonhar Todo mundo pode chegar a um lugar ao sol Isso daí incentiva Como tem vários artistas Que eu já citei várias vezes Falando do Body Charme Que foi ajudante pedreiro O Nego Blue Que vendeu tapete E outros MCs que também saíram de baixo Então a gente tem que passar isso pra molecada Como um incentivo Isso daí Eu não vejo mérito pra mim nisso Acho que eu tô fazendo O básico, o essencial Né De passar pra molecada O que a gente aprendeu Como que funciona Pra dar um incentivo A gente não pode menosprezar O sonho do MC Se o cara sonha A gente tem que alimentar E incentivar Porque através da positividade Você buscando com a sua mente O que você quer Você alcança Você chega no lugar que você quer Sim Tudo parte daqui né irmão Não é daqui da corpo É a mente Nossa mente milionária A mente é a força criadora Pode crer É irmão Mas legal irmão Mostra a satisfação Estar recebendo esse moleque humilde pra caramba Talentoso hein Quer cantar o pedal Canta aí, canta, canta Solta a voz É a que vai ser lançada na divulgação Vamos lá vai solta Só o refrãozinho Mudei Transformei Não quero mais Depender de compromisso Mudei Eu cansei Dormi chorando E hoje eu acordei sorrindo Mudei Transformei Pode continuar Pode continuar Vai vai A essência dessa mina tem um cheiro louco de saudade Nas lembranças E eu vou mergulhar Minha ex passou na minha frente Me olhando Na maldade Fudeu Madinha Lançamento Alô Franca Porra Da hora Da hora Alô Franca Esse aqui é o MC Snow É o Snow Leopardo É o Michael Tá tudo junto Alô Franca Beijão no coração Estamos aqui na entrevista Estamos gravando Estamos tudo junto Valeu rapaziada É nóis Palmadinha Segura que é só lançamento É breve Original Funk DJ Ruivo Rapaziada Só pra vocês verem mais ou menos como que a gente faz aqui no celular Mas mano Quero agradecer demais Franca Obrigado pelo respeito Todo mundo do interior de São Paulo Não só Franca Interior todo Brasil inteiro Se puder dar um salve aí pra São José da Bela Vista São José da Bela Vista Ó Beijão no coração Tamo juntão Moleque da hora Moleque é brabo hein Só lançamento Snow DJ Ruivo Snow Segura a modinha No flow Pou